Olá, meus amores! Eita, eita, eita! Terceira vez que eu tô tentando gravar esse vídeo! Parece brincadeira! O Merlin tá comendo tudo quanto é fio por aí! Acabou com três cabos no meu celular, meus amores! Agora tá me mordendo o fio da internet! Eita, eita, eita! Viu? Ô cachorrinho! Vamos lá! Esse, olha, meus amores, esse arrumeu o cachorrinho, arrumeu o capetinho na minha vida! 220, meus amores, ele não desliga? Eu não consigo achar onde desligar o Merlin! Não consigo! E agora eu tava gravando, eu só tô vendo o fio aqui mexer, o fio mexer! E acabou me travando duas vezes o vídeo aqui! Vocês sabem, olha, vídeo de criadora, tá? De conteúdo pro YouTube, assim, pra gente jogar carta, meus amores! Vocês acham que é fácil? É nada, viu? É nada! Tem vezes aqui que vocês têm que gravar três, quatro vezes ali, mas como nós somos persistentes, nós gravamos e vamos até o fim! Vamos lá, meus amores? Ô, tchau, oriô! Sejam todos bem-vindos ao meu canal! Meu nome é Regiane, meu canal é adoradores do Tarô Cigana Maria Rosa! Vamos lá saber como foi o dia do ser de cruz de vocês! Eita, lelê! Pensamentos, sentimentos e atitudes, tá? A gente, olha, pelo jogo que eu fiz aqui, pela segunda vez, que é a terceira vez que eu tô jogando, as coisas não tá muito bem lá pra ele, tá? Nem pra ela! Mas vamos ver como é que vai sair energia agora de novo, né? Vamos lá! Só a espiritualidade sabe, porque nem eu sei, não, ninguém sabe! Só a espiritualidade sabe o que que tá acontecendo lá hoje, tá? Vamos lá? Aproveita aí, meus amores! Já se inscreva no meu canal, aperta o sininho de notificação e deixa um gostei aí pra mim, tá? Um reconhecimento do nosso canal, um agradecimento à espiritualidade! Vamos lá? Opa, tchau, iô! Peço licença agora, o anjo da guarda de todos os meus consulentes inscritos e não inscritos nesse canal! Peço licença também às minhas mentoras Maria Naval e Maria Rosa! Que agora esse vídeo vá, não fique parando, por favor! Me ajudem aí, meninas! Toda a Grégora Cigana e todas as entidades que estejam aqui pra ajudar! Que eu vejo a verdade e só falo ali a verdade pra vocês! Vamos lá saber como tá o ser de luz de vocês, meus amores! Primeiro montinho, Pedra da Lua, Maria Quitéria! Segundo montinho, Pedra do Sol com Maria Mulão! Vamos lá? Ô, tchau, oriô! Meus amores, vocês sabem que são muitas energias! O que couber com vocês, se vocês guardam, o que não couber, vocês deixam pro amiguinho do lado, tá? Que nós vamos começar pela Pedra da Lua com Maria Quitéria! Vamos ver esse ser, essa ser de luz hoje! Pense nele, pense nele! Vamos trabalhar a lei da atração! Ô, tchau, oriô! Salve, salve, salve! Salve meu povo cigano! Salve meu povo da boa fé! Eita! Meus amores! Uma pessoa que tá procurando um recomeço, né? Tá procurando um recomeço, tá procurando as novidades, tá? Uma pessoa que está procurando a felicidade, tá? Se a pessoa possa estar com... Recomeçando agora com uma outra pessoa? Sim! Tá? Aquela pode estar recomeçando com o Zé Pochinha e com a Ratazana Piolenta, tá, meus amores? A procura da felicidade. Não tem um filme assim? Não lembro, vê? Depois vocês me comentem aí pra mim se tem um filme assim, tá? Esse aqui tá procura da felicidade. Mas, meus amores, é uma pessoa que tá procurando a sorte, mas, meus amores, eu não vejo aqui uma pessoa... Quando me traz os trevos, eu não vejo nessa carta a sorte, tá? Eu vejo uma pessoa se auto-sabotando, tá? Porque os trevos, quando saem pra mim, vamos ver na energia dele agora também, tá? Porque vamos ver se vai estar batendo, tá? Porque vocês sabem que eu gosto de bater energia junto com as cartas aqui do Baralho Cigano, tá? Porque a Dado Mancia, pra mim, é as cartas aqui, tá? Porque olha a espiritualidade aqui, tá? Eu não acho uma pessoa que... Ela está à procura da felicidade, mas é uma pessoa que se auto-sabota. Uma pessoa que vive nas ilusões. Numa ilusão, tá? Uma pessoa querendo recomeçar hoje ali, tá? Achando que tá abafando, tá? Que tá recomeçando, que não precisa de ninguém, que não precisa de vocês, que tá melhor que vocês, tá? Eu tô sentindo isso aqui, tá? Eu tô sentindo uma pessoa querendo se achar o gostosão e a gostosona. Vamos lá ver o que que a energia fala. Vamos ver o que que a espiritualidade fala. Eita, Lele. Nas outras tiradas, deu os trevos também, tá? Por isso que eu tô falando pra vocês isso. E deu espiritualidade também. Eita, eita, eita. Vamos lá, vamos ver a energia desse ser, essa ser de luz de vocês, né? Que tá se achando ali o gostosão e a gostosana. Passando por cima de tudo e de todos, né? Se achando que tá abafando. Eita, eita, eita. Vamos lá? Salve meus guardiões. Exu é mojubá, pombogira, saravá. Exu mirim é mojubá. Eu pulei os arcanos ali, eu já vou pegar os arcanos, tá? Pronto. Uns arcanos maiores aqui. Mais tarde eu pego, agora que acabar aqui, eu já pego as letrinhas, tá, meus amores? Nome, sobrenome, ou apelido do ser, a ser de luz de vocês. Vamos lá ver com Maria Quitéria. Espero que dessa vez não pause. Tô olhando aqui pra ver se tá pausando. Vamos lá? Pode ser também que eu troquei a internet, né, meus amores? Coloquei a mais rápida aqui agora. Pra ver se sobe mais rápido, né? Pode ser na internet também, né? Que esteja vacilando aqui. Vacilando não, vacilando. Ocilando, eita! O ser de luz de vocês tá vacilão aqui, hein? Ó o vacilão e a vacilona aqui. Eita, lê, lê! Eu vou tirar aqui já um conselho dos ciganos pra vocês. Já, já deixar aqui do ladinho. Eita, o vacilão e a vacilona. Aja, aja, aja. Um oráculo da natureza pra vocês. Vamos lá? Eita, eita, eita. Eu tô aqui pensando, né? Que eu falei pra vocês que é um conselho da espiritualidade, né? Porque eu sei que falam assim, ditado, né? Se o meu conselho fosse bom, ninguém daria, né, meus amores? Mas, aqui é a espiritualidade falando, né? Não é um ser humano, nem nada. É as meninas falando. Porque vocês sabem que minhas leituras são totalmente intuitivas também, né? Vamos lá? Opa, tchau, liô! Vocês sabem que o tarô não é uma sentença, tá? Eu sempre falo isso pra vocês. É um aconselhamento e um direcionamento, tá bom? Tomar aqui. Olha. Pra que o Bruno ia ficar me envergando aqui. Porque senão, meus amores, a Covid acabou comigo aqui, viu? Vamos lá? Ô, tchau, liô! Vamos ver a energia desse ser de luz, é isso mesmo. A concessão. Olha aqui, ó. Se fazendo de gostoso e gostosona. Eita, lelê! A aventura e a fonte. Eita, lelê! Uma pessoa, meus amores. Como é que eu vou falar pra vocês que ela tá... Não, uma pessoa que se auto-sabota. Olha aqui a aventura. Atitudes imaturas. Atitudes impulsivas. O vacilão e a vacilona aqui. Os bipolares, tá? Pode estar ali querendo recomeçar, meus amores, a vida com outro, com outra. Com quem for que seja, meus amores, tá? Mas as máscaras vão cair aqui, porque quem vai cuidar disso daqui, meus amores, é a espiritualidade. A fonte e o espiritual aqui, tá? Uma pessoa procurando a felicidade nas atitudes imaturas dela, nas atitudes impulsivas, tá? Uma pessoa que se fala que é o gostosão e a gostosona e tá ali hoje se achando o gostosão, o fodão e a fodona, tá? Mas não passa de um empiastro e uma empiastra aqui, tá, meus amores? Não passa de uma pessoa com espírito inferior a querer... querendo, tá? Olha aqui o que as meninas estão falando aqui pra mim, tá? Querendo mexer, talvez, com vocês aí. Eita, Lelê! As atitudes se conduzem com a pessoa que é. Vocês sabem quem é esse ser e essa ser de luz de vocês. Vocês sabem do que ele é capaz, tá? Meus amores, tá ali querendo achar alegria, felicidade? A brincadeira vai passar rápido aqui, tá? Justamente por causa das atitudes dele ou dela, tá? A pessoa não muda e não vai mudar nunca. Tá, meus amores? Eita, Lelê! Olha, falei! Olha lá! Ó, querendo tomar as rédeas da vida dele e dela na mão, ó. Mas com essas atitudes impulsivas, meus amores, ele fica ali só tá olhando, ó. E brincando com a vida, tá? Deixando a vida rolar, tá? Vai dar certo, meus amores? Se tiver com um novo relacionamento, não. Não, porque é uma pessoa que se auto-sabota, uma pessoa com atitudes imaturas. Não vai mudar, as coisas não mudam. Essa pessoa não muda, não muda. Eita, Lelê! E hoje tá assim, tá, meus amores? Hoje tá assim, tá? E uma coisa eu falo pra vocês, tá? É uma pessoa que não esqueceu vocês ainda. Tá, meus amores? É uma pessoa que não esqueceu vocês ainda. Uma pessoa que pensa em vocês e as meninas estão falando aqui pra mim, tá? É uma pessoa que procura saber da vida de vocês aí. Tá? É! A mimizento, mimizento, né, meus amores? O... A pessoa totalmente bipolar, uma hora quer, outra hora não quer. Ela é assim, ela tá assim hoje. Ela quer um recomeço e não quer. Ela quer ir atrás, não quer. Ela quer levar esse recomeço que ela tá tendo com uma outra pessoa e não quer. Sabe? Mas as máscaras vão cair aqui, porque a espiritualidade vai fazer cair. Aqui ninguém vai precisar fazer nada. Aqui vocês não precisam fazer magia, não precisa acender uma vela, vocês não precisam fazer nada. Porque a espiritualidade vai tomar conta. Tá? Olha aqui, eita, Lelê! Melancolia, depressões e lágrimas e boa sorte. Uma pessoa se auto-sabotando mesmo, meus amores. Uma pessoa triste, que a vida não vai, tá? A vida não vai, não tá indo. Por causa das atitudes dela. Acabei de falar aqui de magia e feitiço, tá? Espiritualidade tomando conta aqui. Se vocês fizeram alguma coisa pra esse ser, essa ser de luz aqui, espiritualidade já tá tomando conta, tá, meus amores? Podem vocês ter separado vocês por magia aqui? Pode? Pode? Mas, meus amores, aqui eu tô vendo mais um livramento pra vocês, tá? Mais um livramento pra vocês, tá? Deixa essa pessoa ir lá. Casamento feliz, perigos no caminho e dificuldades. Uma pessoa se auto-sabotando e trazendo as atitudes imaturas na vida dela. O que ele fez com vocês, ele vai fazer ou ela vai fazer com a outra pessoa que tá, tá? Eita, Lele! O plano superior, pombagilha rosa negra. Olha que espiritualidade tomando conta, tá? A brincadeira, meus amores, vai acabar porque a espiritualidade vai colocar no ponto final lá, tá? Vai ter ruptura? Tô vendo que sim, tá, meus amores? Mas aqui é espiritualidade tomando as rédeas da vida dela, tá? Vamos ver. Olha aqui o que eu falei, o stalker, tá? Uma pessoa que stalkeia vocês, uma pessoa que mostra o que não é, uma pessoa que está planejando alguma coisa. Ela pode estar planejando a voltar pra vocês, mas pra frente, sim, sim, não vou falar que não. Mas agora eu não tô vendo, tá? Mas essa pessoa aposta, sim, tá? A sedução pode nos desviar do caminho da felicidade. Cautela, prudência e razão são muito importantes para qualquer decisão. É fundamental analisar a vaidade, o egoísmo e a malícia do outro para que não venhamos a ser clones de nós mesmos. Prestem atenção na hora que essa pessoa voltar pra vocês a procurar, tá? Ela pode procurar vocês no impulso? Sim. Ela pode procurar vocês na hora que tá lá nos vícios? Porque a magia me mostra uma pessoa nos vícios, sim. Tá? Pode procurar vocês assim na atitude impulsiva? Nas atitudes imaturas? Sim. Mas não agora, tá? Não agora. A nuvem, a entrega. Tomem muito cuidado, meus amores. Nas ilusões. Não se entreguem a essa pessoa, a hora que essa pessoa falar que mudou, tá? Prestem atenção nisso. Tá bom, meus amores? Não queixam mudança nesse ser de luz aqui. Oponopono pra vocês. Folhas do outono. Essa frase nos incentiva a nos libertar de pensamentos de apego a coisas, pessoas ou situações que não fazem mais parte de nossas vidas. Mas que muitas vezes insistimos em manter. Vocês lembram que eu falei hoje à tarde, meus amores, do povo cigano? Que o que cai da carroça do povo cigano, o povo cigano não pega, deixa. Se essa pessoa saiu da vida de vocês, deixa. Foi livramento da espiritualidade. Tá? Vocês estão apegados a essa pessoa. Tá? Pensem nisso. Libertem dessa energia de ser infeliz aqui. Tá? E deixa a vida tomar conta. Tá querendo recomeçar? Deixa. Deixa. Ninguém é de ninguém, meus amores. Todo mundo tem o livre-arbítrio. Deixa na mão da espiritualidade. Espiritualidade toma conta. Espiritualidade cobra. Vamos lá. Oito letrinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, sete, oito. Letrinha M, nome, sobrenome ou apelido. Letrinha M. Letrinha B. Letrinha X. Letrinha S. Letrinha S. Letrinha W. Letrinha Z. Letrinha Z. Letrinha Z. E letrinha P. De palhaço. Palhaça. Tchau, 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 tchau. Palhaçada vai cair aqui. Espiritualidade tomando conta. Máscaras vão cair. Espiritualidade mostrando as atitudes imaturas desse ser de luz hoje. Pensou em vocês? Pensou? Tem sentimentos? Ainda tem, porque é uma pessoa que se auto-sabota. Vai pensar em procurar vocês? Vai. Tá? Mas não tô vendo agora. Tá? Pedrinha do Sol com Maria Mulambo. Deixa essa pessoa se ferrar lá, meus amores. Deixa a espiritualidade tomar conta. Tá? E vocês tomem conta da vida de vocês aí. Segue a vida de vocês aí. Não parem a vida de vocês, não. Tô sentindo muita gente parada aqui, hein? Não parem a vida de vocês. Chegou aqui agora, aproveita, já se inscreva no meu canal. Aperta o sininho de notificação. E deixa um gostei aí, um agradecimento e espiritualidade. E um reconhecimento no nosso canal. Me segue lá no Instagram, arroba adoradores.taroti. Tá? Tem magias, tem feitiços, tem banhos, tá? Principalmente o banho de anil. Meus amores, e não se esqueçam. Faça o Ponopono, faça o Orcanjo Miguel. Faça o Salmo 91 e o 66. Tá? Quebra de magia, meus amores. Ô, tchau, iô. Salve, salve, salve. Salve o meu povo cigano. Pense nele, pense nele. Vamos trabalhar a lei da atração. Como foi o dia do ser a ser de luz de vocês hoje. A cabeça do ser de luz. Pensamentos, sentimentos. Ô, tchau, iô. Eita, olha quem saiu aqui. Esse aqui já tá se ferrando, tá? Já vou falar pra vocês que esse aqui tá se fofo na mão da espiritualidade, porque já tá tendo uma colheita aqui. Olha quem saiu aqui. O urso. O urso. A árvore. Colheita do espiritual. Olha aqui. Tá? E os trevos. Colheita do espiritual trazendo obstáculos pra esse ser e essa ser de luz de vocês. É uma pessoa que se automagia, é uma pessoa que se autossabota, uma pessoa que a espiritualidade já tomando conta aqui, tá, meus amores? Pensem em vocês, eles pensam, porque eles pensam nas suas vítimas. Ele tem amor por vocês? Não. É apego. Uma pessoa que se autossabota, se manipula e manipula os outros nas ilusões dele e nas ilusões dela. Meus amores, é que essa pessoa deve tá manipulando outra pessoa também, tá? Deve tá ali com os contatinhos, manipulando seus contatinhos ali, tá? Manipulando um recomeço. Olha o que as meninas estão comentando, me comentando, falando aqui pra mim. Tá? Comentando é fogo, né? Ai, ô, tchau, iô. Salve, salve, salve. Incrível, incrível como é que eu ouço elas falarem diitinho na minha cabeça. Eita, lê, lê. Fala, 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 espiritualidade. Salve, minhas meninas. Salve, minhas entidades. Eita, eita, eita. Vamos lá? Vamos ver a energia desse ser de luz aqui de vocês. A gente já sabe que o ursão tá na parada, né? Os manipuladores estão na parada aqui. Vou virar essa daqui e deixa aí. O que que eu falei? Deixa aqui. O que que eu falei? Vocês sabem o que que é isso aqui? Com o tatinhos. Tá lá. Tá lá procurando com o tatinhos. Tá lá querendo manipular com o tatinhos. Deve tá com pessoa nova ali tentando manipular essa pessoa, hein? Eita, eita, eita. Ei, espiritualidade que fala, hein? Vamos lá? Não falta sair o imperador aqui, né? Ei, espiritualidade que fala. Vamos lá. Salve, meus guardiões. Exu é mojubá. Bom, bojira, sarabá. Exu, meninho é mojubá. Salve, salve, salve. Tô falando que as coisas caem aqui. Ah, eu vou até deixar aqui porque ele tá sempre caindo. Vamos lá? Ai, vamos ver, Maria Mulambo. Esses narcisistas de vocês aí me cansam. Cansam a minha beleza, viu? Pelo amor de Deus. Como tem pessoas assim nesse mundo. Como tem pessoas assim no mundo, meus amores. E ainda falam que são os ursinhos carinhosos, né? Eita, lelê. Vamos lá? Vamos tirar aqui já um aconselhamento do povo cigano pra vocês aqui. Nesse ser, essa ser de luz de vocês. E pessoa materialista aqui. Eu tô sentindo aqui uma pessoa atrás de dinheiro. Tá? Uma pessoa querendo aqui se agarrar alguma outra pessoa aí por dinheiro. Tá? Então, vocês fiquem espertas aí se essa pessoa procurar vocês. Tá, meus amores? Não sei por que veio isso aqui agora pra mim. Mas se veio. Se as meninas mostraram porque alguma coisa tem. Tá? Então, vocês fiquem espertas aí. Porque pensar em vocês pensou. Tá? Eles nunca deixam suas vítimas. Eles seguram as suas vítimas nas garras, tá? No apego. Tá? Eles são vingativos. Então, vocês fiquem espertas aí, tá? Uma pessoa querendo se apegar a uma outra pessoa aí pra querer tomar... 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 Como é que eu posso dizer? Carona na prosperidade dos outros. É isso aí. Vamos lá ver? A nova visão. O que que eu falei? Uma pessoa pensando no futuro. Querendo pegar a carona em outras pessoas. Tá? A paciência. A paciência. E a compreensão. Eita, Lelê! O que que eu falei pra vocês? Essa pessoa pensa em vocês? Pensa em vocês, sim. Tá? Mas num apego, tá? Essa pessoa tá vendo que vocês estão querendo voar. Que vocês podem estar com uma outra pessoa. Tá? Então, ela tá lá. Queta no cantinho dela. Tá? Procurando as suas... As suas outras vítimas. Tá? Mas tendo uma nova visão ali. Tá? Se não der certo com um. Se não der certo com o outro. Eu volto a pegar minha vítima do passado. Tá? Por quê? Porque ela é apegada a vocês aí. Tá, meus amores? Eita, Lelê! Essa pessoa pode voltar? Pode! Mas vocês fiquem espertos. Porque vocês estão lidando com o narcisista aqui. Tá? Vocês estão lidando com uma pessoa falsa. Uma pessoa manipuladora. Tá? Ô, Eremita! Olha aqui, ó. Pessoa tá parada. Tá quieta. Tá calada. Tá pensando o que fazer na vida. Ela está planejando. Está calculando o que fazer. Tá? Essa pessoa pode estar com o contatinho novo? Sim. Querendo pegar... Pegar... Como é que é? Acabei de falar agora pra vocês. Querendo pegar carona na prosperidade de outra pessoa. Tá? Essa pessoa planeja tudo o que faz, meus amores. Tá? Essa pessoa entra dentro dela e ela planeja. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer aquilo. E ela faz com paciência. De vargarzinho. Manipulando quem for que esteja dentro do sistema da cabeça dele ou dela. Tá? Eita, Lelê! Nossa! Essas meninas falaram difícil agora, hein? Olha aqui. Olha aqui com quem que vocês estão lidando. Roubo ou perdas de pessoa perigosa, magia e feitiço. Uma pessoa magiada. Uma pessoa ruim. Uma pessoa que não tem caráter. Uma pessoa com espírito inferior. Tá? Uma pessoa que é fria, calculista. Planeja as coisas que faz. Uma pessoa que se auto-sabota. Se traz a magia pra cima dela. Tá? Uma pessoa que traz obsessores. Uma pessoa difícil de se lidar. Tá? Mas a espiritualidade aqui já tomando conta. Eita! Uma pessoa que possa estar no vício também. Tá? No vício aqui. Tá? Surpresas e notícias breves. Vocês vão ficar sabendo de alguma coisa desse ser de luz aqui. Espiritualidade vai mostrar pra vocês, tá? Alguma coisa. Tá? Alegrias e comemorações. Espiritualidade menor. As máscaras vão cair. Tá? Se essa pessoa tá ali. Querendo mexer com outra pessoa. Querendo brincar com os sentimentos de outras pessoas. A espiritualidade vai entrar aqui e vai fazer as máscaras caírem aqui. Tá? A brincadeira, a palhaçada vai acabar lá. Pro outro lado. Pro ser de luz e a ser de luz de vocês. Eita, Leilei! A intuitiva. Pombagira das sete encruzilhadas. Vocês estão certos. Se vocês estão intuindo alguma coisa. Tá? Vocês estão certos. Não pense que é da cabeça de vocês, não. A espiritualidade vem falar aqui. Tá? E ó. Uma coisa eu falo pra vocês. Tá? Tá com um contatinho novo lá. Tá? Mas a espiritualidade vai tomar conta. A espiritualidade vai tirar as máscaras e vai ter ruptura. Não vai deixar acontecer. Porque essa pessoa tem que pagar o que está fazendo. O que fez com você está fazendo com outra ou com outro. Tá? Eita, Leilei! Fala! E ó. Eu não posso falar nada. Aqui ó. A espiritualidade aqui ó. Tá? Uma colheita do espiritual. Essa pessoa vai receber essa colheita do espiritual. Trazendo obstáculos pra vida dele e pra vida dela. Tá? E olha aqui. Uma carta do espiritual pra vocês. A espiritualidade falando que está tomando conta. Olhe firme para a estrela da esperança. E avance rumo ao êxito e à felicidade. É importante doar com ações, sentimentos e pensamentos. A alegria e a felicidade de todos do seu caminho. A vida é feita de trocas. Não podemos... Não podemos a felicidade só pra nós. Espiritualidade trazendo a felicidade pra vocês. E falando que aqui sim. Vai ter a colheita. Vai ter... A mão de Xangô aqui meus amores. Tá? Lei do retorno aqui. Eita. Verão. Vivência do presente. Vocês vão ficar sabendo alguma coisa. Tá? Espiritualidade vai trazer pra vocês intuição. E mostrando pra vocês o que está acontecendo realmente na vida desse ser. Essa ser de luz de vocês. Tá? O porno porno. Tua vontade será feita. Permite que tudo que for correto se manifeste em sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Para isso, no entanto, é necessário deixar ir as preocupações, inseguranças e confiar em uma força superior. Confie na força de Xangô. Confie que aqui vai ter a lei do retorno. E tá tendo a lei do retorno, meus amores. Vocês não estão sabendo. Mas aqui espiritualidade já está avisando. Vai ter lei do retorno sim. E o que fez com vocês está fazendo com uma outra ou outro, tá? Eita, Lelê. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, né? São sete ou são oito? Deixa eu ver aqui quantas letrinhas que eu tirei. Olha, eu perdi as letras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. Pronto. Vamos lá? Letrinha C Letrinha C Letrinha T Letrinha Q Letrinha R Letrinha V Letrinha J J, letrinha, peraí, N e letrinha H, tá meus amores? Pensou em vocês? Pensou, tem sentimento? Tem, só que essa pessoa tá na lei do retorno da justiça espiritual, tá? Pode estar ali com contatinhos novos sim, tá? Mas a espiritualidade já tomando conta, fazendo as máscaras caírem, por quê? Porque é uma pessoa que é apegada a vocês também, essa pessoa pode voltar a procurar vocês? Pode, tá? Não numa energia de hoje, tá meus amores? Mas no futuro próximo pode sim vir procurar vocês de volta, tá? Aí meus amores, aí é vocês que vão querer ou não, né? Vocês que sabem se vocês vão querer ou não, vocês que sabem o que vocês passaram aqui, tá? Pensem no jogo de hoje de manhã, tá? Que tem amor novo aí pra todo mundo, nos três joguinhos de manhã aí, tá meus amores? Vocês não precisam dessa pessoa não. Opa, tchau, liô. Salve, 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 meus amores. Gratidão, 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 gratidão espiritualidade. Aproveita que você chegou aqui, já aproveita, já se inscreve no meu canal, aperte o sininho de notificação e deixa um gostei pra mim, tá? Graças a Deus não deu problema agora no vídeo, consegui gravar, tá? Amanhã tô aqui de volta, tá meus amores? Me chama aí no WhatsApp se vocês quiserem uma consulta só com a energia de vocês, é 119-8929-2508, tá? Marcar dia e horário, tá bom? E minha agenda tá aberta, tá meus amores? Superchat também, 20 reais, uma pergunta, 24 horas pra responder, tá? Gratidão, meus amores, até amanhã. Bom final de terça-feira pra vocês, esse aqui é o dia do Ser de Luz e vocês, tá? Não teve muita diferença não do que foi de ontem, tá meus amores? Mas vamos ver amanhã o que vai acontecer, tá? Ou tchau, oriô, até amanhã, meus amores. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Um beijo pra todos vocês, se vocês estão morando no meu coração, deixa aí nos comentários, deixa aí pedidos de oração, tá? Que eu vou fazer o reiki pra vocês à distância, coloquem pra mim aí temas que vocês querem, se o jogo tá batendo com vocês, contem aí pra mim o que tá acontecendo, tá bom? Gratidão, gratidão a todos, gratidão pelas orações, pra minha recuperação, tá? Tô me recuperando bem, tá indo tudo bem, graças a Deus, graças ao universo, tá, meus amores? Opa, tchau, oriô, axé, até amanhã, uma boa noite pra vocês.